Oi pessoal, meu nome é Maragélica e hoje vamos ler que tem tag Hábitos de leitura Agora vocês vão descobrir como que eu leio rápido Na verdade não Eu vi essa tag rolando no Booktube Internacional E eu também vi a Mariana Reeds fazendo essa tag aqui no Brasil Eu não sei exatamente quem criou essa tag Mas eu vou tentar achar e colocar o link aqui embaixo E também vou colocar o link do vídeo da Mariana Reeds Essa tag consiste de 12 perguntas Então vamos lá Você tem um lugar específico para leitura na sua casa? Gente, para quem me segue sabe que não Eu não tenho lugar específico para ler no geral Eu leio em qualquer lugar Eu leio em pé, sentada, deitada Eu leio andando, eu leio no carro, eu leio no avião Eu leio em qualquer lugar em que eu consiga pegar um livro e ler E agora ainda com o advento do audiobook Eu leio até dirigindo Marcador de páginas ou um pedaço qualquer de papel? Bem, depende do que eu tenho na mão na hora É isso que é importante Mas obviamente eu prefiro que seja marcador de páginas É muito mais bonito, muito mais organizado o teu livro Ficar bonitinho ali com marcador de páginas Mas às vezes eu pego desprevenida E acabo tendo que usar um cupom fiscal Geralmente é cupom fiscal, é engraçado né Porque cupom fiscal sempre tem um na bolsa né gente Pelo menos na minha bolsa tem Você simplesmente para de ler Ou você precisa terminar a leitura num capítulo Ou depois de uma certa quantidade de páginas Eu preferencialmente prefiro terminar um capítulo Ou então quando tem aquelas quebras assim de cenas sabe Quando tem aquele espaço maior entre uma cena e outra Mas se eu precisar parar de ler repentinamente Eu paro em qualquer lugar Você come ou bebe enquanto lê? Eu tenho vários livros meus com mancha de shoyu De quando eu almoço no restaurante japonês Música ou TV enquanto lê? Depende Tem dias que eu não quero nada em volta Me atrapalhando na leitura Mas tem dias que eu gosto de ouvir uma música E também tem dias em que o meu noivo Tá assistindo televisão na sala E eu acabo lendo na sala Enquanto ele assiste televisão Então a televisão tá tocando e eu não tô nem aí Eu tô lendo porque quando eu leio Eu entro no livro assim As coisas em volta morrem É praticamente assim que acontece Um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Depende Sério, eu tô sentindo que todas as minhas respostas estão sendo Depende Depende da situação Depende da situação Bem, enfim Depende da situação, gente Depende de como a minha cabeça tá naquele período Tem vezes que eu não consigo me concentrar em mais de um livro de uma vez E tem vezes, como agora, por exemplo Que eu estou lendo quatro livros ao mesmo tempo Ler em casa ou em qualquer lugar? Essa eu já respondi, na verdade Vocês já sabem Eu leio em qualquer lugar Ler em voz alta ou silenciosamente? Quem lê em voz alta, gente? Não é um julgamento pra quem lê em voz alta Mas sério, na minha vida eu nunca conheci ninguém que lesse em voz alta Portanto, sim Eu leio silenciosamente na minha cabeça Você lê pra frente ou pula páginas? Sim Mas só se eu não tô gostando muito do livro E tô ainda interessada em saber o que acontece Eu fiz isso recentemente com o Rebel Bell da Rachel Hawkins Eu não tava gostando do livro Eu não tava curtindo o personagem principal E simplesmente assim, fui meio tipo, lendo rápido Sabe quando a gente só lê assim, meio tipo, por cima as páginas? E foi assim que eu li as últimas 80 páginas desse livro Quebrar a lombada ou manter como novo? Quando eu era mais nova e li aqueles pocketbooks Eu quebrava a lombada na boa, assim Eu não tinha nenhum problema Não tinha dó nem piedade de quebrar essa lombada Mas hoje, que eu coleciono livros lindos e maravilhosos na minha estante Não, manter como novo Você escreve nos seus livros? Não! Ai que podre que foi esse não Então, não Eu não escrevo nos meus livros, mas eu tenho vontade de escrever de vez em quando Principalmente depois daquele vídeo que a Herbissette fez Eu vou até colocar o link aqui embaixo Em que ela disse que ela começou a fazer anotações nos livros E se sentiu mais livre do que ela jamais se sentiu antes Eu realmente fiquei com vontade Às vezes, principalmente algumas passagens de texto Não necessariamente o acontecimento do livro Mas algumas passagens de texto que eu acho bonita, bem escrita Eu tenho vontade de anotar Porque às vezes só colocar o post-it a gente não sabe exatamente qual que é a frase E o que é que a gente sentiu naquele momento Então às vezes eu tenho vontade de sublinhar e anotar Ai, gostei disso e tal, tudo Então... Às vezes eu tenho vontade, mas daí a pena é muito maior do que a vontade de escrever no livro Quem você tagueia? Antes de fazer essa lista, eu procurei no canal de cada um deles Pra ver se eles tinham feito essa tag Tem uma outra tag que é parecida com essa, mas não exatamente igual a essa Então eu vou taguear e vocês fazem se vocês quiserem ou não Então eu vou taguear o Vitor Almeida do Geek Freak O Igor Soares de O Devorador de Livros A Nayana Ashley de Distrações Diárias O Júnior do Mundo Literário O Klebio do Mundo Paralelo A Vicky do Chiclete Violeta O Abraão do Castelo de Papel E a Maíra do All About That Book Que por sinal vocês precisam conhecer o canal dela É ó, 10 Pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas respostas Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo Se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Insta, no Tumblr Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby E nos vemos no meu próximo vídeo Beijo! Sejam bem-vindos ao primeiro Conversa Fora com esse vídeo Tô aqui, Maria Angélica, que vamos ler Com a minha co-apresentadora, querida Maíra Oiê!